E a bandidagem anda cada vez mais ousada. Em Aparecido, um homem furtou uma residência e fugiu com um botijão de gás no ombro. Em Goiânia, um suspeito foi preso depois de roubar um jet ski em um condomínio. As imagens mostram um homem pulando o muro carregando um botijão de gás. Já no chão, o homem sai correndo carregando o botijão. O furto aconteceu na madrugada de hoje, aqui nesta rua, no setor Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia. De Aparecida para Goiânia, imagens de câmeras de segurança registraram mais um furto, desta vez de um jet ski. As cenas do monitoramento de um condomínio mostram o suspeito saindo do local com o carro e o jet ski rebocado na carretinha sem nenhum problema. O homem ainda para, espera o portão abrir e vai embora. Esse furto aconteceu nesta terça-feira à noite. Em menos de 24 horas, policiais do CPE conseguiram localizar e prender o suspeito. A partir das imagens da câmara de segurança, foi identificado o veículo e o possível proprietário desse veículo HB20. Chegando em um condomínio de luxo aí na cidade de Goiânia também, foi localizado esse proprietário do veículo, que já tinha repassado esse jet ski e o reboque furtado por 60 mil reais. Foi localizado o reboque e o jet ski e foi levado todo mundo aí para a delegacia. Ainda de acordo com a polícia, o suposto ladrão teria entrado no prédio para furtar com controle de visitante. As imagens demonstram, né? Levou aí, abriu o portão com o próprio controle e não teve suspeita nenhuma. Mas foi identificada a placa e localizado os autores.